Primeiramente, fora Temer, uma dica para melhorar o Brasil. Não vote golpista. Michel Temer, Eduardo Cunha e Pedro Paulo. Todos armaram o golpe. Todos do PMDB. Basta de traição. Basta de mentiras. Basta de corrupção. PMDB. Basta. 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 Estou aqui porque estou cansado de ver o nosso país ser governado por velhos demagogos. Eu quero ver a juventude acender o poder. É 50 neles.